Olá Tiago! Olá! Acho que o pessoal está preparado para ir. Está, acho que sim. Não. Está, está. Está? Acho que sim. 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 Olá a todos. Aqui à minha frente tem o... Não a nova geração de pressadores da AMD. Recebemos aqui algumas surpresas por parte da AMD, que de facto é uma surpresa, mas não é que nós estávamos realmente à espera das N3, era bom demais, claro. Temos aqui pressadores da série 4000, que o Tiago vai no fundo a nos céus. Exatamente, João. Já te chamai João. Bruno, aqui na minha mão eu tenho dois pressadores, porque quando ele está ali na nossa board, que também foi enviada pela AMD, são eles o Ryzen 3 4350G, 4650G, 4650G, e o 4750G, Ryzen 3, 5 e 7. Como vocês já facilmente perceberam, o G significa que é um APU, e foi uma parte curiosa nos nossos testes, foi perceber qual era a gráfica que estava incluída dentro dos pressadores, que não percebemos. Que não sabemos ainda. Exatamente. Nesta altura do vídeo e do campeonato do vídeo, só há coisa de 24 horas mais ou menos, é que recebemos as drivers para pôr a funcionar o sistema minimamente bem, ok? E ainda assim, não sabemos qual é a gráfica. Exatamente. A gráfica é identificada em todos os três pressadores. É AMD Radeon Graphics, ainda não percebemos se é uma Vega, se será o tipo de gráfica. Sim, pelo performance, ou pela velocidade da memória, deve-se aproximar a uma Vega 11, que já encontrávamos nos novos APUs da AMD. Sim. A Nibbleed Performance é aqui a parte mais engraçada dos pressadores, que se calhar também vai ser uma parte bastante tramada para a AMD. Isto porque, estes CPUs são, no fundo, um 3600, um 3800X e o outro será um das 1600 mais ou menos. Portanto, tendo em conta o 4750G, que é quase um 3800X, no mercado, se eles, de facto, forem colocados à venda de forma individual, temos 3800XT, 3800X e o 4750G, com performance muito, muito, muito próximas. Portanto, estes pressadores, aqui o rumor, porque nós não temos, de facto, esta informação, é que eles vão ser vendidos em máquinas já pré-assembladas. Por exemplo, aquelas máquinas que encontramos da Lenovo, da HP, da ASUS, estes pressadores vão lá e desistir, e não da forma de vocês poderem ir à PCDG e comprar um individualmente. Contudo, vocês podem terem uma ideia, e vamos passar aqui testes, não é caralho, certamente, a performance de cada um deles é fenomenal, e ainda por cima temos um bom placar gráfico integrado que nos pode ajudar para outras coisas. Até para aquelas pessoas que, imaginemos que isto será vendido em separado, imaginem que vocês não podem comprar naquele mês, mas querem comprar o melhor pressador, ou, exatamente, nessas alturas, a gráfica aqui dentro irá servir, como vocês veem, sem problema algum para jogar, testes em FullHV, exatamente, que era para puxar um bocadinho mais pela gráfica integrada do pressador, e uma coisa que me surpreendeu é um APU com 8 cores e 16 threads. muito, muito bom, exatamente, que é o 4750Q, sim. Temos o 4650Q, que é, no fundo, 3600. São 6 cores, 12 threads, e o outro é 4 cores e 8 threads. Que é quase o 330X, mais ou menos, sim, mas a performance é inferior. Nós só temos mesmo esta informação para vos passar, por muito que haja aqui o feedback de parte da AMD que nos tenha dado, não há aqui muita informação que nós realmente vos possamos dar e ter certezas do que é que seja. Não sabemos se vão ser vendidos, nós não tínhamos BIOS nem Drivers ideais para fazer os testes, temos sim uma board que é MSI Pro Dash, que também existe no site oficialmente da MSI, há uma BIOS um bocado antiga, portanto, nós nem sabemos se a performance que temos cá neste momento é, de facto, a real e a final, sim, e a final, sim, e a final, sim, portanto, o que vos podemos dizer é que aguardem por novidades por parte da AMD, certamente, se nós tivermos a sorte de receber isto antecipadamente, espero também poder receber e recebermos software para podermos testá-los como deve ser, e esta é uma nova série de processadores, a série 4000, que ainda não é a tal série que não estamos à espera dos M3. Porém, temos aqui boas soluções da AMD que esperamos que no futuro haja evolução neste formato. Claro, sem dúvida alguma. Isto só prova uma coisa que a AMD está cada vez mais a competir consigo, numa hipótese, mesmo a nível de segmentos dos processadores, eles conseguem lançar um APU com os mesmos núcleos e threads que um processador normal, e uma das coisas que, lá está, e é como o Bruno estava a dizer ao bocadinho, que eu, quando estava a testar os processadores, eu fiquei parvo, literalmente, um 4750G, retirou-lhe da tomada 87W, ou seja, é algo, o 3200, que é sempre mais, o consumo foi sempre superior no nosso teste, mas estamos a falar que é um sistema, não foi testado com gráfica, que foi com gráfica integrada, em pecado, muito, muito bom. São todos os 3 muito fisquinhos, mas isto poderá também ser mal reportado pelos softwares que ainda não conhecem as pessoas que estão em teste. Apenas por mais informativo, nós testámos na tal board que a AMD nos forneceu, na MSI Pro um teste ao dash. A Mori RAM usamos esse kill de 3200 MHz, que nunca conseguimos regir essa memória, ou essa velocidade, desculpem. A BIOS, apesar da arcaica e muito antiga, azul e branca, claro. não é uma boa uma Bios o F não é bem recente e temos em muitos creches quando tentamos aumentar a velocidade da memória os testes tendo quando estamos a falar de MD que ela gosta imenso de altas velocidades em memórias aqui não podemos ter isso e portanto também certamente se poderá refletir no futuro no novo teste feito como deve ser tanto aguardem subscam o canal sigam-nos nas nossas redes sociais iremos certamente dar-vos mais novidades e como habitual aquele gosto e já sabe alguma dúvida comentários nós temos que responder essa por hoje pessoal tchau 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 E aí